Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Eu aqui na VXCase acabando com tudo Eu mando mensagem pra Rogério e falei Tô falindo tudo aqui nessa loja, pegando tudo A Átila fala, pode pegar, vai ficar de florzinha Gente, vou mostrar pra vocês, porque eu fico louca nessa loja Quem tem Apple Watch? Eu sou viciada nas pulseirinhas, porque eu fico trocando toda hora Vou mostrar tudo que eu peguei aqui Aqui tem tudo pra celular, pra Apple Watch, pra iPad, pra som, caixa de som Tem tudo, tem no Shopping da Bahia, Salvador Shopping Tem um monte de lugar, né? Acho que todo o Shopping do Salvador tem a VXCase Olha que lindas Aqui são as pulseirinhas pro Apple Watch Tem todas as cores, eu escolhi essas daqui Mas tem vários modelos, olha que linda essa Tem masculina Todo tipo Tem capinhas, tem tudo, gente Tudo de acessório pra celular E o que eu encontrei aqui, vocês não vão crer, está na promoção Obsessa Um teclado portátil via Bluetooth Pequenininho, gente, ó Pra eu poder botar no iPad, botar no celular E aí você fecha assim, ó E leva pra tudo que é lugar Olha que massa Tá na promoção, corram aqui Não aparecia ainda, né gente? Tô na corrida danada Quando eu tô em Salvador parece que é pior Porque tem que reunir, tem que não sei o que lá Tem que tacaracata, tacaracata, tacaracata E agora eu estou tendo a cuidar um pouquinho da minha pessoa Que eu tenho uma campanha fitness para fazer esta semana Fitness, tá bem legal isso Tá bem legal isso, né gente? Então, como eu falei Consegui um tempinho pra cuidar um pouquinho da minha pessoa Parei aqui na Fiolaser Pra poder fazer uma radiofrequência Para melhorar a flacidez Celulite também, né? Isso, meu amor Pra gente poder tirar essas comidas que eu comi de errado, né? Vocês dizem aí Por que eu estou aqui, gente? Oi meninas Oi meninas, tudo bom? Meninas, tudo bom? Por que eu estou aqui, Laíse? Porque o cabelo de Lori já cresceu E está na hora de fazer muito Cresceu É sério mesmo, Gummy É serião mesmo Hoje eu vou mostrar um papo sério sobre este produto Porque Tá crescendo muito rápido o meu cabelo Olha a minha raiz, gente Como já tá Querendo que eu não fique mais com ela, tá gente? Laíse Ela falou que meu cabelo já tá ótimo Que não precisa mais Com alto e alongamento Gente, esse é todo meu cabelito Tudo meu Todo meu cabelito Fica mais curtinho, tá vendo aqui? Porque eu botei a lateral pra aumentar ele Porque eu queria um outro efeito Só que eu tô pensando em ficar uns dias Com ele bem curtinho, assim Bem curtinho Vai ser o meu cabelo O que ficaria atrás Tá muito pequenininho Pra caber no meu cabelo E aí Laí vai ter que ver um outro cabelinho pra mim Vou ficar esses dias sem nada De aplique E aí Semana que vem Volta a colocar Né, Laí? Porque olha só o tamanho do cabelinho dela Tá muito pequeno Tudo bom, gente? Não dá mais Não dá mais Estamos aqui com Lauren Prota Fazendo a manutenção dela Olha só, gente Esse cabelo aqui é dela Não tem nadinha aqui Pra quem tem dúvida Se o alongamento estraga Lori usa já tem dois anos E o cabelo dela já se recuperou completamente Ela não precisa mais de alongamento Olha só Tudo dela Olha só a raiz do cabelo dela Onde ficava o alongamento Perfeita Sem quebra nenhuma E o cabelo dela se recuperou completamente Olha só Eu peguei o Gummy agora pra tomar E lembrei, gente Quem não conhece o Gummy Esse amorzinho aqui, ó Ele é um multivitamínico, gente Que ajuda muito no crescimento do cabelo Meu cabelo tem crescido muito rápido E saudável Porque ele ajuda de dentro pra fora De uma maneira, assim, muito rápida Como eu falei, meu cabelo cresceu muito rápido Eu cortei Tem um mês, mais ou menos Que eu cortei E já vou ter que trocar meu aplique Porque não cabe mais Então, além de ser gostosinho Eu peguei agora pra tomar E aí eu lembrei Falei, ah, eu não falei com a galera E muita gente me perguntou sobre o Gummy Se funcionava mesmo E mais Tem meu cupom de desconto LORI, tá? Então quando vocês forem comprar o Gummy Coloca lá LORI Que vocês ganham super descontão Maravilha Cherry Vocês vão amar, amar, amar Olha pra cá Sabe o que é isso aqui? Esse aqui, ó Me mandaram Mas também me mandaram Aloha Muitos acessórios E a Elementar Mandou também Todos meus remedinhos Doutor Vitor Manta Obrigada sempre Violamental A Carvalho Mandou duas sandálias lindas Essa é mais para minha pessoa Olha essa dourada Que linda, gente Douradinha e Poáe É um print, né? Diferente Um negócio diferente Linda também De amarrar na perna Muito obrigada Muito obrigada Mandou várias peças lindas Pra mim Cintos Que eu amo Que lindos Amei Amei Doutor Vitor Manta